Olá pessoal, bem-vindos a mais um Cine Agenda. E hoje eu venho aqui para falar para vocês de uma das estreias mais aguardadas desse ano. Um filme que abre o mês de maio, que vai ser um dos meses mais agitados do cinema de 2014, que é o espetacular Homem-Aranha 2, A Ameaça de Electro. Eu vou começar aqui explicando que eu vou fazer essa análise crítica como um crítico de cinema e não um fã dos quadrinhos, então eu vou deixar de lado os quadrinhos que eu não tenho muito fundamento, eu tenho pouco contato com os quadrinhos do Homem-Aranha, e vou analisar esse filme como uma obra cinematográfica, esquecendo aí os quadrinhos. Eu vou começar dizendo que eu sou um fã, grande fã da trilogia do Summer Me, eu acho o primeiro Homem-Aranha um dos melhores filmes de super-herói do cinema, feitos até hoje. A sequência foi ainda melhor, conseguiu elevar o primeiro filme, e apesar dos fãs dos quadrinhos não gostarem do filme, porque ele foge um pouco das origens do personagem, a teia é orgânica, não foi criada pelo Peter Parker, tem aranha radioativa e tudo mais. Como filme, eu amo, eu acho que é um filme muito bem fundado, o roteiro é muito bem escrito, ele consegue aprofundar em todos os personagens. O Tobey Maguire, eu acho que ele ficou perfeito como Homem-Aranha, ele dá um show. E a direção do Sam Raimi, que era especializado em filme de terror, eu acho primorosa. É um filme que consegue, assim, suprir todos os requisitos de um filme de super-herói, além do roteiro, o roteiro é muito bem feito. Quem nunca postou, na época, no Orkut, não tinha Facebook ainda, a frase grandes poderes trazem grandes responsabilidades. E a sequência foi ainda melhor, ele escorregou aí no terceiro filme, No Homem-Aranha 3, porque a Sony quis colocar vários personagens, vários vilões. O Peter Parker ficou chato, muito chato, e o filme se perdeu muito, eu não gostei do Venom, nem do Homem-Aranha, eu achei que a trama dos dois vilões ficou muito chata, a única coisa que deu pra aproveitar foi o relacionamento dele com o Harry e com a Mary Jane. Aí, uma coisa que eu não concordei, o terceiro Homem-Aranha era de 2007, a Sony, pra não perder os direitos do personagem, ao invés de fazer um Homem-Aranha 4, que o seu Remy queria continuar, mas ele queria ter liberdade criativa, ia ter o Abutre com o John Makovic e a Gata Negra com a Anne Hathaway, a Sony, pra não perder os direitos do personagem e economizar, não ter que pagar uma fortuna aí pro Tobey Maguire e pro seu Remy, preferiu fazer um reboot da franquia cinco anos depois do terceiro filme. É claro que foi tudo pra ganhar mais dinheiro e pra economizar um pouco, entendo o estúdio, em Hollywood tudo sobre dinheiro, o problema é que o reboot ficou extremamente inferior aos Homem-Aranha do Saint-Remy. Eu não gostei, apesar dos fãs do quadrinho falarem que é mais parecido com os quadrinhos, mas como eu disse, eu vou analisar só o filme, eu achei um filme fraco, um roteiro chulo, ele deixa um monte de ponta solta pra ser explicado na sequência, que explica um pouco, mas eu acho que um filme tem que se amarrar, apesar de ser um arco de história maior que vai ter quatro filmes. Não gostei, eu achei aí o vilão muito mal feito, o CGI do Lagarto ficou horrível, mas eu gosto muito do Andrew Garfield, eu achei que ele ficou ótimo como o Homem-Aranha. Amo a Emma Stone, acho ela uma das melhores atrizes da nova geração de Hollywood. E o diretor Mark Webber também aí tinha vindo do 500 dias com ela, que é um das coméries mais reverentes do último ano, pra dirigir um grande filme de ação. Então a gente tinha aí um casal de protagonista de primeira, muito bom, um diretor muito artístico, muito legal, mas o roteiro do primeiro filme não ajudou. Eu achei que o filme ficou, assim, extremamente inferior à trilogia de Saint-Remy, então eu não vi um motivo pra esse remake existir. O bom é que essa sequência é melhor do que o Espetacular Homem-Aranha, Espetacular Homem-Aranha 2, Ameaça de Elétrico, ele consegue aí superar o primeiro em vários aspectos, o herói tá mais divertido, o Andrew Garfield consegue dar aí um tom tim e umas tiradas irônicas pro personagem, que é a grande marca registrada do personagem. Ele e a Emma Stone estão namorando na vida real, então eles têm uma química em tela maravilhosa. O filme é baseado mesmo, pra mim, segundo filme, no relacionamento entre o Peter Parker e a Gwen Stacy. E o diretor Mike Webber consegue aí fazer um deleite visual. O filme é muito visual, é muito colorido, é muito bem feito. A batalha entre o Homem-Aranha e o Electro na Times Square é muito bem feita, é tudo ali neon, tudo muito psicodélico. Mas, mais uma vez, o que falha aí é o roteiro. Ele tem tantos, muitos vilões, não chega a se perder como o Homem-Aranha 3, mas ele apresenta aí o Rhino, podem ficar cegados que é só uma cena, não é um dos vilões principais. E também tem o Electro e o Duende Verde. Não se perde por causa do tanto de personagem, mas o filme traça várias tramas paralelas, e ele não consegue se aprofundar em nenhuma. A única história que é bem aprofundada aí é o do Peter com o McGuin, que chega aí no romance deles, tem muito drama. Mas os dois vilões, você não compra aí a história do Electro, fica tudo muito superficial, os motivos dele, fica uma coisa chata. O melhorzinho é o Duende Verde, que os motivos são melhores, mas também o ator ficou muito caricato, não deu muito certo. O filme é um blockbuster, de 200 milhões aí, divididos em 142 minutos de produção, mas é um filme mesmo pra você assistir em 3D, se divertir, totalmente descartável, mas é superior ao último filme, não chega a ser tão bom igual os três Homem-Aranha do Saint-Rémy. É um filme pra você se divertir mesmo no cinema, sem grandes pretensões, ele tem aí umas tiradas cômicas muito legais, misturado com drama, mas o roteiro ainda precisa ser melhor trabalhado se eles quiserem fazer um bom filme no terceiro Homem-Aranha. Vamos dar uma olhadinha no trailer pra entender um pouco aí do que eu tô falando. Let's go! Woo! Good morning. Looking for another beautiful day here. How about that Spider-Man? Last night on the Manhattan Bridge, he saved a dozen lives. We want to hear your calls. Heads up, watch out! This city worships you. You wanted to be the hero. Now you gotta pay the price. Peter Parker. Barry Osborn. That's everything... Oscorp. ...has ever worked on. My father has spent more time watching you than me. Why? Isn't that the question of the day? There's something you're not telling me, Aunt May. I once told you that secrets have a cost. The truth does too. We have plans for you, Peter Parker. What is all this? The future. We literally can change the world. I've got so much anger. No matter what you do, you can contain it. It's a force of nature. Freeze! Like me? Yo, Sparkles! You want to know how powerful I am? You're about to find out. Need a hand? What if something happens to you because of me? This is bigger than you, Peter. Okay, I gotta go. I'm coming with you. Gwen, it's too dangerous. Sorry, I love you. Don't hate me. Peter! Nesse segundo filme, o Peter Parker aí começa a entrar em conflito com ele mesmo, porque o pai do Green State pediu pra ele ser afastado, e era, mas ele não consegue. E aí, os primeiros 20 minutos são muito bem feitos, que é o herói balançando, salvando o garotinho. E depois o filme vai se perdendo um pouco na trama, quando entra o Electro e o Duende Verde, e a trama se complica. Tem aí várias referências ao Sexteto Sinistro, que eles vão fazer um spin-off. E o final do filme é muito emocionante, muita gente chorou no cinema, e eu acho que eles foram muito corajosos de terminar o filme da maneira que eles terminaram. Pra você pegar um blockbuster e terminar o filme daquela maneira, e amarrou um pouco das pontas soltas do primeiro filme, sobre os pais do Homem-Aranha, que deixaram ali tudo em aberto. Também responderam algumas coisas sobre por que eles sumiram e tudo mais. Mas deixou algumas pontas soltas para serem explicadas no terceiro filme, uma coisa que eu não gosto, eu acho que tudo tem que ser amarrado no filme, mesmo tendo um arco de história que envolva outros filmes. Mas é um filme que vai agradar. Quem gosta de filme de ação, de blockbuster, pode assistir despreocupado. É um filme que faz rir, que faz chorar. Então eles conseguiram amarrar tudo isso num filme muito divertido, porém descartável. Então é isso, pessoal. Eu estou analisando aqui, como eu disse, como obra cinematográfica, não estou pegando como base os quadrinhos. Então eu acho que esses dois filmes são totalmente inferiores à trilogia de Saint-Rémy, mas são filmes divertidos, que fazem A Criançada Adora e promete ser uma das maiores bilheterias desse ano. O filme vai abrir agora esse fim de semana também nos Estados Unidos e a Sony espera fazer aí 100 milhões só no primeiro final de semana do filme. Então é isso, pessoal. Essa é a minha crítica ao Espetacular Homem-Area 2, A Ameaça de Electro. Quero que vocês deixem os comentários aí embaixo falando o que vocês acharam do filme, o que vocês acharam dessa análise crítica. E eu volto na semana que vem. Esse mês vai ser um dos meses mais completos e agitados do cinema desse ano. Vai ter aí nas próximas semanas Godzilla 2, X-Men, Dias de um Futuro Esquecido e Malévola. Ou seja, separem o dinheiro, porque esse mês o pessoal que gosta de cinema vai gastar bastante. E na próxima semana eu volto aqui com um novo Cineagenda para falar para vocês do novo remake do Godzilla, que eu acho que vai ser um dos melhores filmes desse ano. Até a semana que vem e um ótimo fim de semana a todos vocês. Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança de Deus.